Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Detonou. Bolsonaro não tem projeto para o país, afirma Luciano Huck. Em entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, publicada neste domingo, 9, o apresentador e empresário Luciano Huck diz não enxergar nas propostas do presidente eleito, Jair Bolsonaro, PSL, um projeto de país. Embora afirme que Bolsonaro não enganou ninguém durante a eleição e defenda um voto de confiança no futuro presidente, Huck cobre um plano de redução da desigualdade para o país não ficar andando de lado para sempre. Sobre a agenda social do futuro governo, Huck demonstrou não acreditar numa política eficiente e focada no combate à desigualdade. Precisa de uma agenda eficiente por um lado, mas ela tem que ser afetiva. Se você não tiver uma agenda social muito focada, com prioridades claras, o país vai continuar sendo desigual. A redução de desigualdade é um problema enorme e de solução complexa. Precisa ser prioridade, mas acho que não vai ser nesse caso. Na entrevista, disse também Temer retrocessos na educação, que avançou nos últimos anos 20 anos. Segundo ele, o foco é na qualidade e não na pauta escola sem partido, declarou. Luciano Huck admitiu ainda que não tem mais como sair da política, onde entrou quando passou a ser cotado como um potencial outicider na disputa presidencial deste ano. Após muitas especulações, ele desistiu de concorrer. O apresentador declarou que participa de conversas e articulações para a formação de uma nova força política que agregue esforços de centro e apresente uma agenda fora da atual polarização em curso no país. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.